Então, hoje a gente vai trabalhar com a aula de permanência na bola, a gente vai trabalhar com asanas e a gente vai fazer uma permanência curta, né, utilizando a bola. Então, a gente vai começar aqui, eu vou elevar lá a bola para o alto, ficando na ponta dos pés e vou manter, vou apertar aqui a bola e vou manter. Vou fazer um calcanhar para o outro. Distribuímos bem o peso entre os dois pés. E, então, devagarzinho a gente vai voltando, vamos colocar aqui a bola à frente e empurrar, projetando a bola bem longe dos nossos pés, os calcanharis ficam sobre, desculpa, os quadrinhos ficam sobre os calcanharis. E a gente mantém, vou só acertar aqui o relógio para ficar de olho em cada permanência. Então, essa é uma aula que possibilita bastante o relaxamento. Então, nós vamos deixar... Então, nós vamos deixar... Pé esquerdo à frente, pé direito lá atrás, eu vou empurrar aqui a bola e vou permanecer. Tem... Tem... E aí E aí E aí E aí Devagarzinho eu vou voltando, vou elevar agora a bola lá para o alto, afundo bem com a risca e permanente. Obrigado. Nós vamos passar pelas posturas básicas, clássicas, né, pernas estendidas, ó, e aí eu levo lá na bola frente e fico. Respirações livres, puxo o umbigo para dentro. Respirações livres, puxo o umbigo para dentro. Então, primeira coisa, o joelho da frente flexionado, estendo os braços lá na frente. Vamos elevar a bola lá para o alto. E apertamos a bola, sentimos bem os pés no chão. E então, devagarzinho, a gente vai ligar na bola lá. E agora, vamos lá. Então, a gente vai trazer a bola para o centro, entre as duas pernas. Eu vou elevar uma bola, puxo bem o dedo para dentro e me projeto lateralmente. Respirações livres. Paralmente, a gente torce assim o tronco, colocamos a bola no próximo pé e empurramos. A gente sente alongar toda essa fase dos músculos intercostais. E, devagarzinho, a gente vai ligar na bola lá. Tchau. 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 E, calmamente, lá à frente. E, calmamente, lá. Devagarzinho, a gente vai, então, desenrolando, nós vamos ficar de perfil e a gente vai colocar, então, o pé esquerdo lá na volta, os braços lá para o alto. E a gente vai pensar em fechar os olhos por alguns instantes. Se a gente não conseguir fechar os olhos, a gente só deixa eles mais relaxados, olhando calmamente para o ponto fixo, de preferência, em 45 minutos. Então, devagarzinho, a gente vai voltando. Então, a gente vai deixando as mãos próximas da bola e a gente trabalha aqui uma postura de permanência em mão. Tchau. 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 Obrigado. E então, devagar a gente vai voltando, trocamos a posição das nossas pernas, a gente vai fazer a mesma que você vai do outro lado, então, deixamos lá as nossas mãos no centro do peito ou para cima e a gente observa. Obrigado. E então, devagar a gente estende a perna para sobre a bola, as mãos para cima da bola e não consegue estender inteiro tudo bem. Obrigado. E então, devagar a gente vai voltando, personaliza a perna, nós quebamos o joelho direito, a mão direita vai voltar lá atrás, a gente busca abrir o centro do peito e sempre tem aquele lado, que é mais difícil. E devagarzinho a gente vai voltando, são desafios, né, a gente tem a bola. Mãos na bola, a gente vai fazer uma avaliação do elástico, que pra gente é tranquilo por causa da bola, a gente só segura assim a bola e eleva a perna direita. Os dedos do pé pontão para baixo, o umbito para baixo e a gente mantém. Colocamos a posição. Colocamos a posição. Colocamos. 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 Devagarzinho a gente vai estar fazendo. Então, a gente está fazendo a permanência curta também para poder dar conta de vários exercícios que a gente tem hoje. Então, o que nós vamos fazer agora? É o primeiro momento que a gente sai da postura de pé, da postura de joelhos. Eu vou deixar meu pé direito fazendo um ângulo com o joelho direito. E aí, eu vou empurrar a bola lá na frente. Deixamos os olhos descansando. Se você precisa formar a mão direita esquerda, pegar a coluna de novo, ou pegar uma almofada, um cobertor, fique sempre à vontade. Então, devagarzinho a gente vai me pegando. Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. E aí, se a gente pode encostar na parede, os pés, ou no sofá. Porque a gente vai ficar um pouquinho na costura que lembra a cobra. Então, eu vou deixar os papéis apontando para o outro, as mãos na linha da cintura. Eu vou fechar escápulas, eu vou fechar escápulas e vou olhar lá na frente. Se incomodar o outro lado aqui, você pode ativar a bola apenas para trás. Nós vamos entrelaçar as mãos atrás das costas, fechando os braços bem rente ao corpo, lá para trás e para baixo. a gente pode ir ao lado. Nós vamos flexionar ligeiramente os joelhos. E mantemos. E então, de uma vez, a gente vai colocar as mãos no som. E a gente vai levar a perna esquerda e o braço direito permanecer. É um desafio a permanecer em crise e em estado. Exige muito a concentração. Então, a gente vai buscar aproximar a mão direita do pé espírito. E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, voltamos, mão direita no sol, pé esquerdo no sol a gente inverte, agora elevamos, pé direita e braço esquerdo. A mão esquerda segura o pé direito, a gente vai não perder o nosso limite, se não der para segurar a gente aproxima. E devagarzinho a gente vai voltando, aí nós vamos afastar as pernas, colocamos a mão esquerda no sol e o braço direito só e ficamos. Trocando a posição, a mesma coisa para o outro lado. Trocando a posição, a mesma coisa para o outro lado. Nós vamos então deixar o joelho direito sobre a bola e as mãos no chão. Por enquanto é só isso, a gente só relaxa aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Relaxa a cabeça, né? Como se os cotovelos pudessem se aproximar mais do solo. A gente alonga o quadrado levantar. Aí, então, a gente vai posicionando de forma mais assertiva o joelho no centro da bola para que o outro pé não possa se levar. A gente está permanecendo uma média de seis a dez expirações em cada costura. Muito bem, deixamos o alfé no chão. A gente vai voltando e a gente vai se sentar sobre a cabeça. Então, sentamos, vamos ao solo. Relaxamos assim. A gente pode ir lá à frente com as mãos. Quando a gente faz a aula com permanência, tem outro tipo de exigência. A mão direita e as duas mãos vão no joelho esquerdo. E eu imagino que eu quero olhar por cima do meu ombro esquerdo. E o tronco fica o mais abaixadinho possível. Eu troco a posição. Então, a coisa para o outro lado. E o que é que eu quero olhar para a cabeça? A gente vai fazer a frente com a cabeça. Traz a bola, olha a pessoa do meu lado direito. Traz a posição. Traz a posição. E aí a gente vai segurar a pele, estender a pele do dedo e manter. A gente vai segurar a pele. A gente vai segurar a pele. Pé e valem lá. Próximo da vida e eu posto para ele. E a gente mantém. Vamos dos lados da bola. E a gente busca fechar os olhos por avanças estrelas. Trabalhando o equilíbrio, trabalhando a consciência corporal. Se não deve fechar os olhos, a gente olha 45 graus para baixo. E a gente busca fechar os olhos. Então, devagarzinho, a gente vai soltando os pés. Colocamos ele no chão. Seguramos o outro. Então, como eu falei, a gente está passando pelos fundamentos. Usar as anas na bola. Então, a gente vai segurar lá o nosso tornozelo. E a gente vai segurar lá. Tchau. 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 Então, a gente vai flexionar o rio esquerdo, colocando o pé esquerdo na gloria, vamos na bola e a gente mantém. Inspirações profundas. Podemos fechar os olhos, olhar em 45 graus para baixo. A gente vai sentar no chão. A primeira vez, a gente tem as pernas cruzadas. A gente caminha com o rumo assim para trás, porque a ajuda, né? Aí, eu vou fazer esse trabalho. Vou levar a bola lá à frente e vou permanecer um pouquinho. E se tinha que sentir incômodo nos joelhos, se precisasse ficar uma perna. Nós vamos deixar o corpo dele direito no chão, para a mão esquerda, a gente empurra a bola. Deixe o rio esquerdo no solo, porque existe uma tendência a gente querer levantar o quadril. O limite da amplitude é você manter a base fixa, senão não adianta. A gente vai retroalhar o assunto. A gente vai trocar o atual. Põe a bola. Vamos ver um pouco... Dereza sua linha. Vamos ver. Vamos ver. E agora? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. a posição, né, só o que eu falo, não é? Obrigado. 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 Nós vamos trocar a posição das pernas. Ficamos aqui também com as respirações. 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 E, calmamente, a gente vai gostando, a gente vai dar uns 10 minutos mais a aula, a primeira vez que a gente deita. A gente vai se deitar assim, ó, com pernas no bolo. E nós vamos deixar os braços, que nem eu fiz o retentor, eu vou deixando que os meus veículos pararam para a direita, a cabeça para a esquerda, mas eu não posso perder o contato das pernas com a cola. E aí, devagarzinho, a gente vai voltando, muita coisa mesmo, a coisa para o outro lado. E, devagarzinho, vamos voltando, cola bem a bola no bumbum e a gente vai levar os quadris e manter, aproximamos as escápulas e mantemos o bumbum alto. Respira os seus livres. Respira os seus livres. E, devagarzinho, a gente vai voltando. A bola bem colada na gente, no nosso corpo, a gente vai levar só a perna direita, seguramos atrás a perna direita, a gente aproxima a perna direita do centro do corpo. Os dedos e o pé apontam para a gente e mantemos. Respira os seus livres. Respira os seus livres. E, devagarzinho, a gente volta, retrona. A mesma coisa para o outro lado. Respira os seus livres. Respira os seus livres. Respira os seus livres. Respira os seus livres. E, devagarzinho, a gente vai voltando, nós vamos segurar a bola com os nossos pés e levar para a bola. E mantemos assim a pilastra, a gente aperta a bola. Respira os seus livres. Nós vamos deixar a perna esquerda na frente da direita. E a gente vai segurar a perna direita, a bola na frente e mantemos. Cabeça, olha crente. Cabeça, olha crente. E, devagarzinho, a gente volta. E, devagarzinho, a gente volta. Descansa um pouquinho antes de trocar, mas mantém a pilastra. Sustentando lá a bola. Trocamos. Agora, perna direita à frente. Seguramos lá a perna esquerda e a mão direita. Se a gente volta. Tба. . 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 A gente tem mais dois exercícios antes de acabar, dois exercícios que eu estou chamando de desasanas com permanência sobre a bola. Então, nós vamos deixar calcanhar direito na bola, a pele esquerda bem no quadro de uma bola, eu vou elevar a sua esquerda, eu vou pergunto se. Aí eu sinto mais essa pressão do peito contra a parte mole do pescoço, as mãos empurram do chão. Então, o quadril vai voltando devagar, vai voltando devagar, continua igual, a perna esquerda sobre a bola, a perna direita sobre a bola. Aí eu vou elevar a minha perna esquerda e a minha perna direita empurra a bola lá à frente. Aí eu vou colocar meu torno dozeiro esquerdo sobre a coxa direita e flexiono novamente, fazendo esse alugamento do quadrado lombar. E mantém. Sinto as costas todas no solo. Aproximo ao máximo a bola, sem tirar o quadril do chão. Excelente. Então, a gente vai de novo colocar as duas pernas sobre a bola. Descansamos um pouco antes de fazer com o lado. Vamos bem a bola, meu amigo. Então, nós vamos deixar a planta do pé esquerdo na bola e levamos bem alto os quadrinhos e mantemos. Um. Obrigada. Assim a gente vai voltando, vértebra por vértebra. Aí nós vamos elevar a perna direita, estender a perna esquerda que já está sobre a bola. Coloca a perna direita sobre a coxa esquerda e eu flexiono meu joelho esquerdo. Eu vou alugar o quadrado lumbar agora do outro lado. Obrigada. Colocamos as pernas sobre a bola. Deixamos os tornozeiros cruzarem e os joelhos relaxam para as laterais, os braços em diagonal. E aí a gente descansa um pouquinho, terminando essa aula. Descansaríamos por dois minutos, só para o corpo absorver essas posturas que fizemos. Observem as quadrinhas no chão, observem o funcionamento do ar lumbar, do oras, o alto das costas, a cabeça. Observem sem julgar, sem criticar. Obrigada. 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 Obrigado. 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 E também, calmamente, sem prece, nós estamos fazendo respirações mais profundas, mexendo um pouquinho os joelhos de um lado e do outro. Com o corpo mais relaxado, mais ao lado, com mais consciência natural. E a prática da permanência, ela ajuda a gente a se concentrar melhor. Muito bem, a gente vai se virando de ladinho, ele sai para um lado, cabeça para o outro, a gente vai numa torcida sem a bola mesmo. Trocamos, a gente vai se sentando. Então, muito obrigada, Sil. Espero que você tenha gostado da aula de bola com permanência. Obrigada. Se der certo amanhã, senão a gente se vê na terça, tá bom? Tchau, tchau, Sil. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.